Cadre lá, cara. Isso, galera. É juiz. É juiz. É juiz. É juiz. Já pega, já. Já acaba, já. Isso, já pega, já, galega. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Vai lá. Sai da frente. Sai da frente. Vai lá. Hoje. Hoje. Noado. Vai lá. Se... Obrigado. 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 Boa, Thiago. Já pega, já, mas vai descansar. Boa, Thiago. Boa, Thiago. Já pega, já. Ô Thiago, não pede isso, 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 isso Thiago. Se raspar vai bem, temente. Não deixa retirar isso. Não te vale Thiago, não te mata mesmo. Tenta subir, Thiago, finalizar. Ô Thiago, boa! Ô Thiago! Ô Thiago! Isso! Isso! Druda Thiago, tem que ser pressão, tem que ser pressão. Isso. Vai passar Thiago, não vai pegar vantagem, vai passar. Passar. Vai passar 2 minutos? Vai passar 3 minutos? Vamos, Thiago. Não, não precisa. Thiago, passa para ficar bem, passa para ficar bem. Isso, abraça o pescoço, abraça o pescoço. Não curra. Boa mão, né? Ô Thiago, abraça talvez esse senhor que vai enrolar, mano. Boa mão, né? Boa mão, né? Boa mão, né? Dispute. Só deixa a mão aí. Só deixa a mão aí. Boa mão, né? Boa mão, né? Boa mão, né? Boa mão, né? Doす Você ganhou mais uma verdade, Thiago. Você ganhou mais uma verdade, Thiago. Vai tirando o joelho, Thiago. Você ganhou mais uma verdade, 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 Thiago. Bora, Negão. Ele vai chamar, Negão. Balança ele pra ele chamar, Negão. Balança ele pra ele chamar. Você tem primeiro, Negão. Funda pouco, funda pouco, Thiago. Tchau, Thiago. Sim, certo? Sem errar em. Sem errar, Thiago. Balança ele, Negão. Balança ele. Legal, balança ele pra ele chamar Olha que ele chão pros dois Tá quarenta segundos, mano Aí não vai nada, Thiago Vamos, vamos, vamos Não sobe ele, não para não Nossa, Thiago Dez, nove, nove, sete, 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 quatro, treze Três e meio, negão, três e meio. Para o Banês, vamos sacoalhar isso aí. Balança aí, que isso, negão, vai de trás. Bora, Alba.